Oi, 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 oi Na hora de bo sonho, sonha comigo Minha borainha ginga, banha chaca azulu Ligria na minha peito e festa na minha coração Em me quebo dali lá, boa minha sanção Diancrebo tcheu, cola na mim Vem cabuxim de medo, vem ser feliz Diancrebo tcheu, cola na mim Vem cabuxim de medo, vem ser feliz Minha na minha tinga 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 Legenda Adriana Zanotto